A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o nome da minha família. Então, o que a língua da língua está sendo colocado no escudo? O que significa? A nossa família de raideira, mas o que está fazendo a língua da língua da língua, a partir da língua 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 da língua. A cidade de raideira, a cidade de raideira que o adiciona da língua é o clima de língua da língua da língua. Mas tudo isso é o Seiryu Kai. Você é um grupo de gurus! Casuga. Você é muito rápido. Não se preocupe. Você é muito louco. Você é um homem de seiryu Kai. Você é um homem de peça de fogo. Você é um homem de fogo. Você é um homem de peça. Você é um homem de peça. Eu vou te matar! Eu vou te derrubar e te derrubar. Eu vou te derrubar! É tudo certo. Então, a língua da língua... Ou seja, você é o melhor que você está dizendo. É tudo que você está dizendo. É tudo que você está dizendo. É o que você está dizendo. É o que você está dizendo. O que você está dizendo? Estou vendo isso ali. Estou vendo da minha camisa. Faço para que você esteja. Comensemble da contínua da civilizaçãohumação. Então você já não pode ter que dormir drinks bons anos. Que isso. Por que todo mundovatos e ir pres 2 anos 30 anos? Você que Gardenja falando por aí dentro de 20 anos 50 anos. Isso continua resido. Provação da verdadeira ser development loco. O que pode descobrir a hash de os que são? Esse cara recebeu o pessoal do pai do Seiju do Seiju do Seiju. Eu achei que se fosse um prédio de uma terra que era a situação do que estava se torna. Eu acho que o homem que estava a se torna a se torna a se torna a se torna. E, a gente continua a procurar a se torna a se torna. A conclusão foi... O que era um filme de raiz? É. O GECBO, primeiro, para fazer um tipo de trabalho que se torna a se torna a se torna um grande valor, Obrigado. Obrigado, pessoal. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Era um lugar que ele assistiu à carga de fogo. O que é isso? Porque ele fez uma região que não conseguiu fazer o lugar. Entendi... É verdade que isso faz o que ele fez com a carga de fogo. Bem, é importante entender. Mas ele fez uma região que ele vai ter um lugar para ser salvado a transformação da Zeuglade. E o lugar do que ele fez, e ele fez um lugar para ser salvado. E aí 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 Eu vou te fazer um tempo. Eu vou te dar pra você. Mas eu estou sempre de 7 horas em casa, eu vou te dar uma dor de dor. Eu vou te dar um tempo. Hoje eu vou te dar um tempo. Mas não é bom. Eu vou fazer o dia 5h Onde vai para nós? Onde vai para nós? Onde vai para nós? Mas onde vai para nós? É muito difícil Então, vamos para nós A primeira vez que eu tinha peito que eu não tinha para isso Eu vou te dar uma pesquisa que você nunca tinha peito Eu vou te dar um... Eu vou te dar um o quê Porque é só isso Eu vou te pegar. Você não é mais uma pessoa que está vendendo Eu vou te dar um... Eu vou te dar um pouco A gente tem dinheiro, a gente tem dinheiro A gente tem dinheiro, a gente tem dinheiro Eu vou fazer um pouco Eu vou fazer um pouco pra você Ah, eu vou fazer um pouco Eu acho que os jogadores muito carregam Quem é que vocês estão? Vocês são os jogadores? Você não tem um ataque? Acabou! Acabou, acabou! C-BAN LH-MOMO Algo Idol Diller KABAKEL Algo 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 Mas eu vou colocar aqui pra cima É um pouco mais difícil Eu vou colocar aqui pra cima Eu vou colocar aqui pra cima Como é que você está fazendo? Eu vou colocar aqui pra cima Isso é um pouco mais difícil Eu vou colocar aqui pra cima Se você pode aqui pra cima você pode colocar aqui para cima cara é bem vitamina Eu vou colocar aqui para cima Eu estou colocando fuera Ah, green cannon A, B A, B A 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 B A A A A Vamos lá, vamos lá. A gente vai lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente tem muito dinheiro, então eu vou comprar um pouco de dinheiro. Aqui eu vou comprar um pouco de material. Então, por quê? O que você quer trazer? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, então eu vou fazer uma coisa aqui. Ação é de quantos 10 anos? Ah, eu vou pegar 100% no seu poder ali Elevei legal Elevei muito frio Ah, isso é verdade. Hoje 500 mil reais. A gente usa 500 mil reais. A gente usa 500 mil reais. mas não tem nada um dia um dia um dia um dia muito bom o que é isso? eu vou ver muito mais eu estou em 1,000€ para você ter um bom eu tenho um bom que eu tenho um bom para você ter um bom eu tenho 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 um bom Eu acho que eles vão viver no lugar. É a pessoa que pudessem morrer. É uma pessoa que não morreria. A gente não morreria. né? ae 1,000,000ée é quase 1,000,000 nga Ae 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 C Ae 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 B O que é isso aí? Obrigado. . . . . . Muito mais gostei, mas hoje eu não vou ter que vergonha. E agora eu vou ter que vergonha. Tem que ter que vergonha. Devemos ter que vergonha. Depois de vergonha, não vai ter que vergonha. boa hora Então, a volta A cara de blanqueira A cara também A cara de blanqueira A cara de blanqueira Mesmo que você não é A cara de blanqueira E aí Tchau. Onde voa. Queimang banjim. Meio. Meio. Tchau. 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 Mas até para nós, temos uma bouquinha, nossa roupa deendro na Caliente. Vamos ver como um equipado? Você pode utilizar uma roupa deendro para você. Então, aplicado 3 Em 3. 3d&1, mas 4d&2.000,000 milhão de rendimento é o contrário é a 200,000 milhão de deendro, não é certo? a 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 Eu vou fazer isso 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 Seu peuple Saia ? Seu peuple Mas mudou Harde make paus Você não vai ter que me transforma? Que se está se lhe quente? Nucril, eu? Eu acho que ele precisa de dinamodos e de dinamodos Vamos ver... esse é o Lubi por causa não é Eu acho que ele não pode fazer isso Eu acho que ele não pode fazer o Metal Level 1 E ele não pode fazer isso Ele não pode fazer isso Explosão etcetera A 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 Ah! Coque이는 não tem problema! Ah.. Coqueijo não tem problema, não tem problema! Misturando do voca... Sibre? Bom, o quê? devemos ser um 10 mil para ocanado ele não tem que fazer? é isso que você pode поговорir Mas tem um útil para o poder de grandeza Mirage Coat, Cyber Armor Wow, isso também é muito grande Arjunto, Aluminium, Tung-Storm Vai ser mais rápido Isso também é muito grande Isso também é muito grande Eu vou fazer isso aqui Mirage Coat... Ah, não vai lá. 100,000,000 100,000,000? É isso aí. 900,000,000,000. Mas é muito bom. Então é muito bom. 200,000,000? Eu acho que é muito bom, mas... Eu acho que não tem mais dinheiro. A gente não tem nada? A gente não tem 300,000 A gente não tem dinheiro O que é isso? A gente vai comprar tudo? A gente vai comprar tudo? A gente vai comprar 200,000 A gente vai comprar tudo Quanto isso? Aquilo que é só A gente vai comprar 200,000 A gente vai comprar tudo Hum ... É mais logicamente Não tem dinheiro Não tem dinheiro É difícil Não tem dinheiro A gente vai comprar tudo Então, a criação de tiros é mais sério É uma vez que a criação de tiros não está E então, a criação de tiros e de giro é mais alta É legal, mas... Agora... Ah... A gente tem que se 200% de tiros de risco de tiros Mais... Um bom prazer A gente tem que se levantar A gente vai lá no final, não vai lá no final. MP vai lá no final. Jogar, Sérum, Mental, Fale, G-S, Jogar, 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 Jogar. MP vai lá no final. O que é isso? Mp. Agora, eu vou pegar um nome de Lame. Então... Mas aqui no lugar estava lá, aqui no lugar. O que é que agora está lá? Então, aí eu vou chegar, eu vou chegar. Aqui eu vou chegar. E aí Vamos lá E aí 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 Eu não estou quase a gente que não estávamos Fui 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 Tchau, tchau. Se o que você quer ver? É? Não tem vinho. É... Bem... Aqui é uma frense-pente. Eu já conheço. Eu já já fiz antes. Mas agora eu quero beber a minha cerveja. Eu quero beber um pouco. Eu vou comprar um café. Eu vou comprar um café. Então... A minha cerveja está com um café. Não tem que comprar um café. Então... Você faz um café. Eu vou comprar um café. Eu vou esperar. Você está se cansado? Você está cansado? Você está cansado? Eu vou beber água com um pouco mais bom ... ... ... ... ... ... ... ... Mas tem mais de dinheiro... Obrigada. É um pouco mais importante. Assim... eros e aí quem não é o que é a míster é o que é sabiamente é é e... st�문대? iam fazer o terça o terça a A A A a o terça A o terça A A S A Então A A A A O O Então é assim que o seu pai A sua mãe é uma mãe de cair A sua mãe de cair? A sua mãe de cair não, a mãe de cair A sua mãe é a mãe de cair? A mãe de cair A mãe de cair A mãe de cair Eu fiquei com 250 reais Isso aqui é uma delineada Aqui tem uma taxa Aqui você vai uma foto Vou botar um vídeo para você. A gente vai entrar em casa. 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 Mas eu vou entrar em casa. oi? 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 e eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente já usou agora Ele foi em uma máquina de respirar O que é isso? Ele foi em uma máquina de respirar Ele foi em uma máquina de respirar Ele vai, ele vai Ah, ei É muito bom Ah, ele 50% de atleta não é muito ruim Tá aqui, tá aqui, esse cara O que ele é um golpe? O que ele não dá? Ele não dá um tempo Ele não dá um tempo Eu acho que não é muito difícil. Eu acho que não é muito difícil. Aqui em casa, o lixo já tem um serviço. 2,5mm. Quem tem um serviço? Não tem um serviço. Não tem um serviço. Não tem um serviço. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não sei se tem dinheiro. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que é o primeiro que eu vejo o cara. Ah... Eu acho que isso é muito bom para as redes sociais, mas... Eu acho que ainda não está conhecido. Ah, é verdade. Eu acho que é o presidente do Breach Japan. Ah, eu já vi o vídeo. Eu digo que é o Ogasawara. Eu estou aqui para o centro do Joghama. Eu estou aqui com a companhia de apoio para agradecer, né? Principalmente, o ex-in-chon é todo o mundo inteiro, mas o grey zone é o tamanho do que fazer, e o policial também está falando sobre isso. E aí, eu estou aqui, mas... O que é que eu estou falando, é que eu estou falando... Mas eu estou falando, né? Eu estou falando tudo sobre o número de número, né? Então, eu não falo nada. Você tem que ir embora daqui. Se você quiser, você tem que ir embora, né? O que? Você também por um passeio. Ajuda. O que? Você, com certeza. Com certeza tal vez você está atrás dele? Você é uma coisa tradicional? Por que você não vai sair para você? Não tem nada de ser 철. O que você está acontecendo com esse deus. Não é assim de vingança do meu espelho. E a geek, que é ser. O que você está naquela época do nosso trabalho? Um aparelho de fulpa uma pessoa que você está fazendo um padrão. E você está fazendo uma palestra de uma questão. Eu acho que é um homem, mas você está aqui. Ogasara, você não está dizendo que você está com um vínculo. Você tem que ter um pouco de cuidado, então você não pode se preocupar. Não, eu acho que é verdade. O quê? Eu pensei que você também era um vínculo que você estava com um vínculo. Mas eu pensei que você estava com um vínculo de um vínculo que você estava com um vínculo que você estava com um vínculo. O que é isso? 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 Ok, ok. Kume-kun ainda não sabe o que está acontecendo. Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dê-nosco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você... É verdade? Claro que é isso. Mas... Eu acho que... O que é isso? O que é isso? Bem, eu vou falar agora. O que é isso? 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 A ver isso é bom. O que é isso? Então, eu e... A gente... Vamos lá. Vamos lá. A gente... Nós não dizemos. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não! Não é isso? Não é isso? Nós somos todos os inimigos. Eu só sou um irmão para encontrar. Se eu viver... Se você morrer... Não, não é? Nos homens... Os homens. Eu não sou eu. É isso. Não, não sei. Eu vou te dar uma olhada para o final do que você está aqui Eu não pensei que você está aqui Não se preocupe Eu não sei o que você está aqui Eu sempre gostei Eu não sei dizer que você está aqui Eu sou o senhor! O outro dia... Ação de suel em um um pouco mais de um pouco Ação de seu corpo, um pouco mais de um pouco Já isso é bom? Não tem uma arma muito forte, não é? Ação de chute Tinho, tinho Fulta Peguei Fala dele Fala dele Isso, você vê? Tenta isso aí, a力ia Fala dele Fala dele x5 E aí? O? O que é isso? A gente tem um golpe de golpe. E aí? A gente tem um golpe de golpe. E aí? O que é isso? Ele é um golpe de golpe. E aí Mas isso é o que você sabe? Isso é o que você sabe? Isso é o que você sabe? Ei! O que você sabe? A brilha fazê-lo! A brilha dada com a brilha A brilha de forza O que você sabe? O que você sabe? Você sabe! Você sabe o que você sabe? A brilha de forza . Quem vem vem do ninja em mim? É um cauta de forma não. Vamos lá. Ele pode ser capaz de fazer ele? Não pudesse. Sim, sim, sim! Ahhhhh! Não, não. Então, eu vou fazer isso. Ok! E aí . 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 O que é isso? Então, a luz de fogo está sendo vindo. Você tem que pensar muito bem. Então eu também tenho a mesma forma de se sentir. É o mesmo jeito. Vamos lá! O que é que está sendo uma obra? Eu sou uma espécie de vida. Eu sou uma espécie de vida. Vamos lá! Você tem que fazer! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, não se tornei Eu acho que eu tenho que recuperar o MP Tchau Oh, ele é forte Ele é forte Ele é a L.H.P. de novo Sembêchop Ah, esse cara... Isso é o que você conhece? Isso é o que você conhece! Isso é o que você conhece! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Não! Não, não! 4x! 4x! Vou te dar uma venda! 4x! Ele é muito forte Não tem mais de rank Ele tem muito tempo Ele tem 8 pontos Ele tem que se Ele tem que se derrubar 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 Ahahahah, isso é incrível. Eu já ouviu. Isso é incrível, não é? Você ainda pode ouvir a sua voz. Obrigado. Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você também tem que nos nossos irmãos. Você tem que matar. Você tem que matar. Você tem que matar. Você tem que matar. Para fazer a gente com a língua. Eu só estou falando como disse. Você tem que matar. Você tem que matar. Quem? Você tem que matar. Para fazer uma melhora. Você está aqui. Ele está aqui. Ele está a presidência dos Santos. O嬉ha. O嬉ha! O嬉ha! Ele tem que matar a gente? O que é isso para nós? O嬉ha! 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 Ok, agora eu quero entrar no meu caminho, e eu quero abrir o som do mesmo. Por isso que eu tenho que abrir um espaço para que eu mantenha a criação de um lugar novo de piscina. O que eu tenho que abrir? É que a senhora o que ele mora? Então vamos falar no meu, então vamos fazer isso para que o homem se despertasse da vida dele. O que é o que é o Brilhich Japan? O que é isso, eles? Espere, Amabuchi! O que é que você está pedindo? 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 O que é o Brilhich? O brilhich. É o fim de aqui. Jardim empercebado. Jardim empercebado em um bombando. Esmeralda? Brilhich Japan, não? Não é assim? Hã? Você ainda não sabe? Casuga... O? 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 Pag0t 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 O que é isso? Você vai falar de onde? É o que é o garoto do Ogasawara. A casa ainda está em casa. Ogasawara e o Namba também está lá. Sim, eu sei. Vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é que o que é? O que é? O que é? O que é? É um cara que está ligada O que é? O que é? Vá comemorar! Vá comemorar! Vá comemorar! É isso aí? Eu não sei! E o que você quer fazer? E o que você quer fazer? Mas... Eu tenho que ver o seu filho. Eu tenho que ver o seu filho. Eu tenho que ver o seu filho. É. Você vai? Você vai? Você vai ficar com medo. Se você não quer queira, você não quer queira. Não, eu não quero queira. Nós... Não é queira você fazer isso. Não é queira você fazer isso. Não é queira. Nós somos um parceiro. Ah! Não, não! O que é isso? Isso é verdade M.P.O. 버빙, Bridge J-PAN 설립 Eu ainda não era jovem. Agora eu já descanso, mas o que foi que o Breach Japan foi ele e o Gaussara que a gente se levantou. Aóki Ryou... Mas... Ele é quem era? Ele foi morto. O que? Ele foi morto. Ele foi morto. Eu me ouviu. Ah! O que é isso? Você está fazendo um pequeno? Não. Ele... 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 estimation... Hermana. ele. Ele...? Ele... 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 Ele.. Ele... 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 O que é o tronco? Os filhos, você pode comprar um novo vestido para comprar um novo vestido, pode ser capaz de fazer isso, né? Sim, mas... Tudo bem. Deixem-se até o fim de semana. Você não quer fazer a criança. Entendi. A mensagem é o mesmo tempo. A gente tem um outro cara. Hoje já está chegando. Desculpe. Mas o que é o que é? Ogasawara. É uma boa informação? Acabou-se. Oquícubo, oquícubo. O que é isso? O que é? Drowny, então, então, já está aí Se sim, já está aí Se גם se pode ver Então, já está lá O que é isso? Olha, o bumbum. Ele é um bumbum. Ele está vivendo em casa. Já está acabando. Já está acabando.